Olá meu povo, estamos aí de volta com Dragon Quest Monster Joker Então estamos aí no cu do inferno Enfrentamos já dois boss desde que a gente chegou Um troll vermelho e um dragão negro Já que a subida, não, ele está olhando para cá, não para lá Para cá, para cá, é para cá Estamos subindo Eu estou ouvindo um som mais baixo, mas não sei se isso Eu posso ter encostado nos plugues Acho que é para lá Parece mais uma criatura viva essa caverna Acho que a gente já está no cu do inferno mesmo Ah, macaco voador Para só azar eu não gosto de macaco Eu acho que o ferrenicas retorna no segundo jogo Mas não sei se o carinha retorna Tem um macaco, não sei se ele vai vir voando para cima da gente Pior que eu chamei ele de Blade Aí eu lembrei que a Dragon Quest Swords A menininha lá, ela chamava de Blade também E agora, tem uma subida para lá e uma saída aqui Bem, tem uma subida E maluco, tem duas? Ah não Lá é saída Aqui é entrada e tem um negócio na frente Ah Opa, Zombies Blight É espada Matadora de zumbis Letal contra mortos vivos Só que é estranho O ferrenicas anda de 4 Igual os outros Mas ele pode equipar certas armas que os outros não podem Ah Essa aqui mata Mata dragões Olha só A espada obsidiana Ela é para matar bichos de metal E a Zombies Blight Ele pode Letal contra mortos vivos Mas o único que pode usar a espada no meu grupo atual É o É legal Ele pode usar martelo mas não pode usar a espada E aí está usando a Dragon's Blight Que mata dragões Dragon's Brain também mata dragões Espada obsidiana Espada obsidiana Contra monstros de metal Está ali Eu acredito que ela é letal contra monstros de metal Não acredito nisso não Só que a Zombies Blight é mais fraca que a Dragon Não acredito que ela é letal contra monstros de metal Fala sério meus monstros tem ataque de Luigi Então Ah que legal a entrada está ali Vai Isso quer dizer que a entrada que eu estou olhando Ou ela está acima de mim ou ela está abaixo de mim Então Então é continuar lá por dentro mesmo E agora Acho que é por aqui Caramba Eu acho que a gente está correndo mesmo para a batalha final aqui Que Eu falei que a gente entrou no cu do inferno E isso aqui vai ser a maior caixa de hemorroida que um planeta já teve Olha lá A entrada que eu vi Estava acima da gente Ih é uma caixa armadilha Ela acha que está se dando bem nos enfrentando Oh louco sobreviveu esse ataque Mas não é isso É interessante que as caixas armadilhas tem tendência a ter um HP bem alto 383 383 Frentar as 3 seguidos E agora? Dá para eu descer Mas eu vou subir? Ah não Tem que descer para subir Eita onde é que esse cavaleiro que desaparece Nossa Vai ficar aparecendo um baú vermelho aqui do outro Vai ficar aparecendo um baú vermelho aqui do outro É um Líquido de Hidross Na verdade Eu não devia estar desviando desses negócios não Porque é mais experiente para a gente Um para cada Um para cada E aí 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 Caramba, 460 Mas não é grande coisa, aquele baú deu 300, só que ele deu 300 sozinho Outro baú vermelho É o cajado das trevas Mas não sei se é boa coisa Acho que o cajado ele pode segurar É um cajado pulsando com energia sombria Mas é mais fraco do que a arma que a gente tem Sinceramente eu não acho que compensa uma coisa que tem o nome das trevas Se olhar no mapa que coisa horrível E aparece um desse ai É um legião Eu falei que ele estava no cu do inferno Os inimigos já estão mais rápidos que a gente Quem você pode escapar do ataque do nosso dive É isso ai, acaba com ele Esses inimigos eles ficam Eles podem atacar ou não atacar Ih mas tem outro ali Só que esse ai fica se mexendo Realmente Só que aqui tem aquelas coisas Não precisa de você As vezes pegar Ah esse aqui não Ae Nenhum deles afetou E o primeiro ataque foi o mais desgraçado Seu de Brave se não estou enganado Deixa encantado Deixa encantados Ou isso pode fazer dormir Qualquer jeito é ruim Mas dormir não é tão ruim assim Pior é se for encantado Se for encantado Ou O O A pior inimigo do meu grupo É o meu próprio grupo O ataque deles é tão forte Que Se eles ficarem confusos E atacarem uns aos outros Essa hemorroida pulsante aqui Achei que era para enfrentar ele E aí E aí Agora um ogro Um ogro dourado O maior sacanagem Que pô A gente pode escanear O monstro dos outros na competição Mas não pode escanear essas coisas Caramba Ele deu um ataque crítico Caramba Isso aí é por ter atacado uma Ferrenix Ae Isso eu chamo de experiência Desculpso lis Vão Ae Ae Ponto de Skill eu estava treinando o offspade 3 eu nem pensei a atenção no que foi que ele ganhou eu tenho que lembrar que eu tenho eu tenho lá os sementes de skill eu acho que eu vou usá-las agora está com cara de que a gente está chegando em boss eu vou dar uma salvada tem kick save aqui eu nem tinha reparado mas eu quero os itens não, era para passar para o ferrene já que eu mandei para ele então é, ele é que tem a maior velocidade do grupo não, eu falei que ia salvar não, eu falei que ia salvar tá lá haha, sabia que sempre tem um legal, um é falso e o outro é um monstro par de... ah, garra sagrada isso aqui eu posso dar para os dois ali melhor que tem menos ataque talon seria tipo garras mas do tipo olha, o ataque dele vai para 320 aqui seria tipo garras igual de águia é que deve ser um monstro uuuh folha de gridado olha quem é que está esperando a gente lá ah eu ia fazer alguma coisa ah sei lá sei lá, eu estava tentando transferir mas como eu fui ali tem um item para equipar dependendo do que for acontecer eu não quero arriscar e aí emu agora vai sair um bicho das trevas das costas dele você parece ter mudado de cor de novo agora por que isso você era para estar aguardando a entrada para mim silencio você subestimou a força do meu mestre mas é claro eu esqueci sobre o blade onde está a marca? eu sei que você tem ahaha que moncinho feroz você é estou tremendo nos joelhos estou feliz que eu peguei a marca de você quando eu tive chance se nós não fecharmos o portão esse mundo se tornará como um mundo sombrio exatamente transformaremos esse mundo no paraíso para os monstros eu não poderia ter feito sem sua ajuda veja olha o que você fez com o céu é é todo inferno matéria negra está entrando nesse mundo como a maná do céu ahaha agora eu lhe darei outra dose de matéria negra e seremos amigos de novo é hora de tomar seu remédio eu tenho a força ah o que é isso ah trabalho do Trump sem dúvida eu espero que ele tenha aproveitado e lido as minhas pesquisas bah isso não vai me parar eu mostrei o verdadeiro poder Haduuu eita rompeu com oh 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 eu quebrei seu brinquedo que chato eu somente usei uma fração do meu poder disponível agora vamos tentar de novo não esse é o fim adeus poder do emo haha mas acho que ele usou tudo ah estranho estou com pouca matéria negra bem não se preocupe há muito mais de onde essa veio graças ao nosso bom amigo Encarnos eu posso chamar um suprimento infinito porque você não para de brincar de amiguinhos aqui quanto ao o a batalha contra o emo das trevas bem é com vocês eu deixo a escolha vocês estou louco ele quis dar um mas é um ataque fraco comparado a um ataque físico tipo esse vai dive é sua vez pega um chufrudo pega um chufrudo búfalo búfalo ogro haha mohawk semente de magia não não ele vai fazer mais um dark raduco isso deveria servir eu acho hã? recebeu mais do que pediu foi? agora ele vai virar um monstrão o que está acontecendo? porque todo mundo parece menor ele virou um monstrão essa é minha mão? olha o meu corpo eu sou um monstro o que você acha? nossa ele tem o cu do lado da frente mas é claro matéria negra tem o poder de transformar humanos em monstros que incrível descoberta eu devo dividir isso com o mundo todo ho 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 não demorará muito agora blade veja seus próprios monstros estão ficando mais fortes graças a matéria negra veja logo o encarno mais uma vez será transformado então todos seremos monstros e viveremos felizes para sempre seu lunático me dê a marca e eu irei selar o portão para o mundo sombrio ha 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 por que tão hostil? nós costumavam ser bons amigos depois de tudo foi você que abriu o portão para mim mas se você insiste fica no meu caminho então eu destruirei você cara você não viu? você está igual o William Birke você tem um furico do lado da frente vem a blade ataque essa coisa deve deixar de ser humano deixou de ser humano não merece mais nossa piedade e o emo então ele era emo do mal mesmo? porque eu ia acreditar que nossa mas ele não veio sozinho não eu acreditava que ele está sempre nesse negócio o maluco está sendo controlado bem normalmente eu deixo eles fazerem a própria escolha mas eu acho que é melhor eu mandar eles atacarem esse feiticeiro aqui para mim parece ser o pior mandar eles mandar ele nele primeiro os ajudantes não estão tão fortes doutor snappet? ele não é mais snappet é snappet agora que os ajudantes porque geralmente o da espada ele não se preocupava tanto mas o outro ele pode incluir fazer coisa que cause que é um homem de cross flash o ataque ataque sagrado? eu quero testar nesse bicho das trevas corte relâmpago corte das sombras diminui o ataque do inimigo malha o inimigo para confusão quanto ataca ganha o próximo feitiço ou habilidade usado olha só esse aqui é bom será que ele copiou? copiou dois com o ataque sagrado nossa olha lá o inimigo está derrotado o inimigo está derrotado ah não está tão alegre agora? por favor eu lhe imploro não feche o portão essa oportunidade só vem a cada 300 anos deixe o mundo das trevas entrar e permita a humanidade evoluir para uma coisa além do maior não vê como maravilhoso será eu fiz pelo bem da humanidade a sua alma está envolvida em matéria negra você ainda presume que age pelo bem da humanidade? você já negou já o que? é um negócio do mundo sombrio uma abominação não, não você sossegou a verdade mas isso não importa a Marcos está comigo agora será destruída junto comigo e perdida para sempre não importa o que você faça esse mundo será transformado você não pode parar isso agora ah a marca está ali tolo iludido a marca antiga não pode ser destruída tão facilmente agora ele tem chifre oh essa é a aparência dele? eu coloquei suportarei na minha testa e completarei minha missão sagrada mas eu devo agradecer meu amigo eu não poderia ter feito sem você nunca esquecerei os dias que lutamos lado a lado apenas mais uma vez gostaria de lutar ao seu lado no desafio dos patrulheiros eu irei agora completar minha missão mas eu não darei você um adeus o portão para o mundo das estrelas foi fechado e os céus da baia verde se tornaram claro de novo aos poucos o sol apareceu no horizonte e a noite desceu no horizonte com mais ferrenix muito mais dias e noites se passaram mas tudo naquele tempo ninguém viu o ferrenix ah Blade aí está você eu tenho procurado por você em todo lugar você deveria ir direto ao quartel dos patrulheiros o novo comissário quer ver você não o comissário né não Vamos lá para cá, é óbvio que você assumiu seu lugar de novo Você não veio da Ilha Infernal, né? Mas de qualquer jeito parece que a crise acabou Vamos ver logo quem que é o... E chama aquela encrenqueira lá, que mesmo sem o Ferendix, eu juro que eu consigo acabar com a raça dela Sem distração, sem distração, vamos direto para o quarto Eu diria que esse aqui é o último episódio, mas... Nos Dragon Quest sempre tem alguma coisinha para a gente resolver depois do final Eu acredito que a gente vá ver o... A gente, supostamente, depois do final, a gente deva aí encontrar o Ferendix no... Que é sempre assim, né? A gente, provável que vai encontrar o Ferendix no... No final realmente real do jogo Vamos lá, garoto Ai, tava demorando Ela? Hoje é meu primeiro dia com uma nova comissária Ah, não pareça tão chocado Você não sabia que aquela múmia era apenas o... Era apenas o... Ah, aquele cara que... Tipo aquele cara que aparece lá narrando... Narrando as lutas lá no Dragon Ball, lá no... No Torneio Supremo Com o velho Snap acabado, eu obviamente a escolha para sucedê-lo Dinheiro e conexão, querido Você precisará algum se você quer jogar na política Ah, não, ela falou múmia Ela falou mãe A mãe prometeu que ela me faria comissária se eu vencesse o desafio Mas então você entrou no caminho disso Bem irritante Mas eu te perdoo Eu vou fazer umas mudanças no desafio Colocar meu próprio negócio pessoal Eu ainda acho que... Você tem que lutar comigo, múmia Eu vou arrebentar com você Você tá... Olhando... Isso vai ser brilhante Não, você tá esperando Será um meio melhor do que esses velhos desafios Eu posso te maneter E você é o campeão Então você tem que competir Pra te dar a surra que você precisa Espera um minuto O que aconteceu com aquele cachorrinho seu? Não diga Uou, isso é uma coisa bem pesada Oh sim, é uma coisa que eu queria falar com você Lembra quando eu disse que eu escutei seu nome antes? Finalmente descobri onde Você é o garoto do Trump, não é? Ah, meu pai despediu as pessoas Foi uma coisa que a mamãe disse Ela me contou que o Trump tinha esse delinquente como filho Esse é quando eu coloquei vocês dois juntos Mas não se preocupe, eu não contarei a ninguém Deu uma piscada De qualquer jeito você tá dispensado Eu vim com um plano para o próximo desafio Ei, eu tenho uma ideia Por que você não vai visita a ilha infantil? Você pode como ir fazer respeito Na pedra do patuleiro Alguma coisa assim Vai então E dessa vez você volte Para um novo desafio Pronto pra ir Então acho que o jogo vai finalizar Só quando a gente for lá Então Eu ia encerrar aqui Mas como a Tudo acabou Vamos lá Então ela Por que ela tá irritadinha Filhinha da mamãe Deixa eu ver Ele é infantil Esse escuro temerinho Não é pra ele Negócio infantil Você quer saber Como chegar Negócio infantil Seriamente Ela falou Que a gente Pega o negócio Ao norte Sim Seriamente, eu já esqueci qual deles que a gente perde. Até agora a gente não deu de cara com os piratas que falaram que tinha. Olha quem é que despertou aqui, porque esse lugar está com humanos, só que amaldiçoado, não, isso aqui foi o início, já era a vez que a gente pediu ela de pegar ele, agora ele vai sozinho para lá então, então realmente estamos no final, me ajude um mano, quando era só um filhote, mas se nós não viajar juntos eu ia dizer o seu nome, Blade, muito bem, para mim pode me chamar como quiser, então vou ser chamado Ferrenix, muito bem, na verdade eu lembro que nessa época eu chamei ele de outra coisa, eu chamei ele de Fenrir nessa época, que mudança de vento louco desafiante, mas ei, isso é quando a gente venceu, que ela atacou o nosso monstro em vez de partir para batalha, Blade, você viu, nós vencemos, nós somos declarados os campeões, eu fiz a edição certa quando escolhi você, faremos uma equipe vencedora, no topo eles vão deixar eu ir a pé, essa árvore gigante aqui, como sempre, pô, ele vai ter que malhar um pouco essas pernas para começar a andar mais rápido, a pedra dos antigos patrulheiros está perante o Blade, é hora de tomar o pedido? Blade, aos poucos fecha os olhos, ah, aí está você, eu tenho procurado de cima a baixo por você, haha, ele veio evoluído mesmo, eu pensei que você esperaria por mim voltar nessa ilha, mas você se foi, está pronto? então vamos lá, imagino que o novo desafio esteja começando logo, ah, você está surpreso me ver de novo? Lembre-se, eu nunca disse adeus, há muito mais batalhas na nossa frente, amigo, e você sempre será meu mestre, vai lá companheiro! Música 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 Então tá aí meu povo, concluímos Dragon Quest Monster Joker Música Então chegamos ao topo da montanha infernal, então realmente o maluco que quis trazer as trevas para o mundo era o Senhor Velho Emo, geralmente nessas coisas o que acontece é que a pessoa está sendo controlada ou possuída por algum mal, mas não, era ele mesmo, queria transformar todo mundo em monstros, mas aí no final ele se transformou num monstro, derrotamos e o Ferrenix conseguiu fechar aí o portal para o mundo das trevas, mas como ele falou ele não disse adeus, Pô, sacanagem, mas ele também não veio com chip do modo sagrado, né, essa é da hora controlar ele com o modo sagrado Então concluímos aí Dragon Quest Monster, a nova comissária é a irritadinha lá da solitária E eles já estão se preparando para o próximo torneio aí, o próximo desafio Será que é eles que vão estar juntos de novo aí no segundo jogo? Vamos ver aí até o final os créditos, se não tiver alguma coisa final para a gente fazer Porque como sabe todo Dragon Quest tem uma coisa, o final não é o final né, sempre tem alguma coisinha a mais para fazer Mas se não tiver o próximo vídeo aí, vamos começar Dragon Quest Monster Joker 2 Eu não sei se é continuação aí da história deles, ou se é um novo herói aí que vai surgir Mas é isso aí meu povo, vamos aproveitar os créditos finais aí, não vou dar aí a minha frase final até ter certeza Se tudo realmente acabou 2006 2007 foi a versão americana aí Tá aí fim, mas nem sempre o fim é fim nesses jogos, então vamos ver Vamos ver Salvar Pode ser que a gente utilize os nossos Nossos monstros Se ele puxar o save de outro, o segundo puxar esse save Teremos aí os nossos monstros Então realmente não tem, geralmente quando... Não, vamos ver né Vamos... Vamos dar uma olhada primeiro Vamos dar uma olhada primeiro com o save né Que pode ser que esse save, o segundo jogo puxe ele, puxe o save Interessante né Se a gente ver fica mostrando atrás a ilha ranking S E esse vulcão é onde é o esconderijo da selva, a organização do nosso pai Vamos ver Vamos ver Continuando o nosso último save Ei, já de volta? Olha quem está com você, seu cãozinho perdido Eu não esqueci o que você disse Ah é, ele falou as coisas pra ela E ela meteu um chute nele Ah, que seja, escute, eu vim com um novo desafio Até agora as pessoas tem esperado anos entre os desafios, certo? Mas é muito demorado Precisamos ser proativos Apelar para o mercado jovem Então eu proponho um desafio sem parar Pense ai Uma ação 24 horas por dia, 7 dias por semana Mas é claro, isso requer algumas regras Mudanças de regra Primeiro, o patrulheiro terá que encontrar certos requerimentos Dando o nome e conseguindo o ranking X na arena de batalha E passando para o patrulha de monstros avançado Teste de proficiência E esses patrulheiros que conseguirem a... Como é que eu posso dizer? Conseguirem a nota para entrar Para lutar com o missionário Eu Seria a chamada o desafio da solitária Como isso é legal? Isso é legal ou o que? Ah, de qualquer jeito eu quero que você compita Compete ai com o desafio da solitária Você não tem que se registrar nem nada Mas fale com o acepcionista pelos detalhes Vamos ver como é que funciona A comissária decidiu dar prêmios para a excelência de patrulha Meu trabalho é acessar a habilidade de patrulha baseada em sua habilidade na biblioteca Primeira vez você adquiriu 100 habilidades diferentes para a sua biblioteca Você deveria ter sucesso e passará com você com o prêmio de monstro super monstro A comissária solitária decidiu premiar baseado no mérito A comissária solitária decidiu premiar baseado no mérito Foi designado para... baseado no seu monstro Creio que seu monstro já quebrou a marca de 100 Ganhamos o slime Ganhamos o slime com o metal líquido Ganhamos o slime com o metal líquido Ganhamos o slime com o metal líquido Caramba, mas olha o HP dele que bosta É tanque nível, nível 20 Ai por que que a gente não consegue derrubar essa merda? 599 de defesa, 589 de agilidade cara Kido Que é um metal, ele tira o pedaço do primeiro nome Tá bom Kido Por que que mandou para o armazenamento? Eu tinha espaço no substituto Se agora você tiver 108 monstros Na sua biblioteca Você pode colecionar 200 deles Eu tenho 118 Se eu conseguir 200 eu ganho um prêmio Se eu conseguir 100 habilidades Eu não sei quantas habilidades eu tenho Você pode me dizer? Ah, ela não diz quantos que eu tenho Ah ela não diz quantos que eu tenho O missionário já fez um anuncio Sobre o desafio da anúncia solitária Participante tem que passar em certos testes primeiro Especificamente ganhado o ranking X Ah, a gente tem que voltar lá na arena, a gente fez até o ranking A, tem que fazer o ranking X E passar no proficiência de teste na ilha infante Realmente, aqueles que cumpriram esse critério, só permitirem lutar na luta da senhorita, não falem o nome dela, quer dizer, comissária solitária Desafio da solitária não tem cerimônia de abertura, apenas comece quando estiver pronto Cara, eu matei o chefão final, acho que eu consigo derrotar lá Opa, 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 que merda é essa, cadê? Não, pacato, volta ali pra... Estilo do Tocona, que bosta! Ah, eu tenho que ir lá num negócio de patrulheiro pra trocar, ó Tem um negócio de patrulheiro aqui, vamos lá primeiro, antes de encerrar o vídeo Esse é o último vídeo que eu tô gravando, todos os outros já estão, já foram upados Como agora eu entendi como é que esse teste, eu quero participar desse teste dela O que que eu vou fazer? Eu vou pegar... Acho que a primeira coisa que eu vou fazer vai ser ir lá... Minha filha, é você que mexe que é... Não, ela é loja, pô Nossa, ela vem bastante item, mas não é que você vai falar não, minha filha Eu acho que é no outro prédio Isso aqui tá parecendo mais que o cara que pega dinheiro Ah, não Ele ganha um slime de ranking C Ah, ele ganha um... Ah, ele dá o pergaminho Mão da família 2, família demônio Ah, ele dá... Ele vende Ele vende... Como eu falo? Eu acho que ela ensina... Ah... Ah... Não, ela encontra amiguinhos especiais aí... Não, ela encontra amiguinhos especiais aí... Ah... 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 Ele já acha o melhor... a melhor combinação para fazer pode fazer outro dive, dark slime ou puppeteer tipo, é um nome chique só para dizer que é a combinação de monstros mas não é aqui que eu quero não, eu quero pegar o nosso eu quero pegar de novo o nosso ferrenix, deve estar no armazenamento mas eu acho que é no prédio ao lado tanto ai meu povo, como eu falei, eu não vou dar a minha frase de sempre no final do negócio, porque esse aqui não é o vídeo final apesar de ter sido a batalha final acho que não é com você que eu quero falar minha filha porque agora vamos continuar no epílogo qual de você, ah é você mesmo que eu quero vem cá meu amigo acho que no lugar do outro corner eu vou colocar o Guido talvez eu treine ele talvez eu treine ele apacato, volta ali no segundo time não, eu to olhando, pô, porque que o MetalGreymon ta 247 mas é a vida dele né, o ataque dele que ta 300 mas então ai meu povo, esse foi o episódio de hoje a batalha final contra o o emo das trevas e o retorno do ferrenix então no próximo episódio vamos começar ai o epílogo o desafio da solitária primeiro a gente tem que ir lá conseguir o ranking x só falta o ranking s e eu acho que o x lá na ilha lá do deserto e depois fazer um teste não sei das quantas na ilha infante que a gente vai fazer ai no próximo episodio mas vai ficar pro próximo episodio então até la tudo de bom e fui